Música A preocupação com o aumento do número de casos de dengue em São José foi um dos principais assuntos abordados pelos vereadores na 13ª sessão ordinária. Diante de uma epidemia na cidade, o secretário de Saúde, Paulo Roitberg, apresentou um panorama sobre o número de novos casos no município. São José, hoje a gente está dando o número aqui em primeira mão aqui para a Câmara Municipal, nós passamos a 916 casos. Hoje nós estamos com 916 casos. Esses números são do dia 24, 3 de 2015 fechado, para o pessoal entender como é que está a situação. Acima de 700 casos, a gente já declarou epidemia na cidade de São José dos Campos. E para controlar o avanço no número de casos, o secretário afirmou que a prefeitura tem adotado um pacote de ações. Nós fazemos ação casa a casa, ou seja, inspeções, remoção de criadouros, aplicação de larvicidas, orientação aos moradores. Fazemos coleta de amostras para identificação do mosquito. Fazemos ações específicas em imóveis especiais e pontos estratégicos. É a prevenção e a educação em saúde. Então atividades educativas são feitas para a comunidade. Monitoramento de 100% dos casos notificados. A identificação dos locais de permanência de cada caso. Realização de testes rápidos para definição de ações de bloqueio. A situação de São José é preocupante, mas as coisas estão sendo feitas para impedir que isso aumente mais, apesar que a gente vê de uma semana para outra um aumento grande. E não há a menor dúvida que esse tipo de luta tem de ser feita suprapartidariamente, sem cor de partido, sem nada disso, porque, de fato, a DEND passa a ser uma patologia de muita dificuldade de lidar. A falta de investimentos na área da saúde também foi questionada pelo suplente de vereador, doutor José Cláudio, do PSB, que ocupou o posto de vereador pela primeira vez. Não só uma campanha de conscientização da população, de educação de saúde, de panfletos, de filme, é importante para combater essa doença. Durante o pinga-fogo, os parlamentares abordaram temas como saúde, planejamento, obras de infraestrutura, transporte público e esportes. Ainda na 13ª sessão do ano, também foram aprovados mais de 150 documentos, entre eles pedidos de manutenção em espaços públicos, troca de lâmpadas, podas de árvores e pulverização com carro fumacê. Confira a 13ª sessão ordinária na íntegra no nosso canal do YouTube.